Pensei que faria d'água vinho, que o calvário fosse um caminho Que você fosse lá tentar me tirar da cruz Sangrei e despido, perdia os sentidos Você comprava um vestido florido Sairia pra dançar, enquanto eu morria na cruz Lírica, lógica, lúdica, abstrata, absurda, absoluta Ébria, sóbria, foi a minha paixão Me enterravam quando a chuva começou E você ia ao cinema com o meu traidor Assistir um filme de amor Pensei que o vinagre fosse água Entenda, a minha mágoa não foi te perder É tão somente estar perdido Nosso evangelho nunca foi escrito Você será nossos versículos vivos Lamento contado, terceiro dia chegou Mas eu não ressuscitei Cínica, cênica, sádica, suja, infalível Teu infindável, infinita, foi a nossa paixão Que acabou Nosso evangelho É o silêncio É o silêncio que eu grito Você será nossos versículos vivos Lamento contado, terceiro dia chegou Mas eu não ressuscitei Amém! Legenda Adriana Zanotto